Em 7 de setembro de 1822, o Brasil se tornou independente de Portugal. E de lá pra cá, a data vem sendo celebrada. Só em Brasília, desde que a cidade passou a ser capital do país, o desfile da pátria já aconteceu em três lugares diferentes. E a cada ano, uma novidade. 7 de setembro de 1944, um desfile militar em comemoração à independência do Brasil inaugurou a Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro. Uma multidão tomou conta do local. Na época, o presidente era Getúlio Vargas. De acordo com o arquivo histórico do exército, há informação de que os desfiles de 7 de setembro começaram ainda no século XIX. Essas comemorações, na verdade, tiveram origem com a Revolução Francesa, que acontece na virada do século XVIII para o século XIX, e terão uma afirmação, digamos assim, consolidada com a era napoleônica. Napoleão é aquele governante francês que vai estender a Revolução pela Europa com vitórias militares. E essas vitórias, na verdade, não apenas ampliam o poder nacional francês, como significam a vitória da própria nacionalidade. Então, o século XIX, a partir daí, vai ser marcado também pelo século do nacionalismo. Com a mudança da capital para Brasília, os desfiles de 7 de setembro deixaram de ser no Rio de Janeiro e passaram a acontecer no eixo rodoviário de Brasília. Mais tarde, mudaram para o setor militar urbano e, a partir do governo Lula, em 2003, para a esplanada dos ministérios, onde reuniu cerca de 50 mil pessoas. Naquele ano, o desfile contou com uma maior participação da sociedade. Bandas de escolas públicas e paraquedistas saltaram segurando a bandeira do Brasil. Para este militar, que participou de uma série de desfiles, o momento de estar lá, na avenida, é de muita emoção. Nós que desfilamos, sabemos o quanto é interessante esse movimento de 7 de setembro para sacudir esse país. Eu sei que meu país existe. Quando eu passo no palanque e olho sem aquela autoridade, a gente sente aquela emoção. Meu coração vibra. Em 2011, foi a vez da primeira mulher presidenta do país abrir as comemorações do 7 de setembro. Também na esplanada dos ministérios, cerca de 40 mil pessoas acompanharam das arquibancadas e dos gramados o desfile. A presidenta Dilma Rousseff percorreu no Rolls Royce o trajeto até a tribuna presidencial. E afinal, o que é o 7 de setembro? Significa muita paz e alegria para o nosso país maravilhoso, minha terra natal. É uma data nacional que a gente comemora a independência do Brasil e é um momento que a gente aproveita para refletir um pouco sobre a nossa nação, a nossa sociedade, os problemas que nos afligem. A confirmação da nossa nacionalidade, extremamente importante para a história da nossa família, da nossa nação, para a construção e continuidade da nossa luta. 7 de setembro é o dia em que comemoramos a independência do Brasil, data em que o país se tornou separado politicamente de Portugal. E isso ocorreu em 1822. A data foi transformada em feriado nacional. Na verdade, todo ser humano busca a sua identidade, tanto pessoal, quanto coletiva, quanto social. E a identidade coletiva é exatamente a nação que o mundo contemporâneo construiu. Então, nesse sentido, comemorar essas datas significa também comemorar a nossa própria identidade coletiva, a nossa identidade social, como agentes da própria história. E hoje, 190 anos depois da independência, o Brasil é um país que tem como lema ordem e progresso, como diz a nossa bandeira. O país agora vive uma plena democracia. Isso me orgulha muito. Nós estamos hoje com a democracia em funcionamento. Censuramos presidente, participamos de todas as necessidades que o país precisa. O país está democraticamente realizado. Música Legenda Adriana Zanotto